Bande Folia Cametá 2024, oferecimento, Prefeitura de Cametá, trabalho para todos, Governo do Pará, por todo o Pará, Seculti, Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto, Comtec, Contabilidade Empresarial, Pública e Negócios, Star Fitness Academia, AR Mais Certe, Certificação Digital, Biocosta, Gigante Pelo Povo, Boa Esperança, a sua melhor opção em transporte, Uniacelvi Graduação e Pós, Lojas Nacional, sempre com você, LP Solar Energy, energia presente para o futuro, Brasa Norte Restaurante e Espetaria, os melhores espetinhos da cidade, Gazin, a melhor empresa para se trabalhar e comprar no Brasil, Supermercado Econômico, o Econômico da Cidade, Chefe de Gabinete, Mike Cohen, Arari Paragas, o gás do Brasil, Deputado Federal, Keniston Braga, Juliana Blandão Advocacia, Cervejaria Ambev, Distribuidora Tocantins, Green Park Residence, um novo conceito, um novo sonho, Vereador João Paulo, Colônia dos Pescadores Z16 de Cametá, Apoio Smart Produções, BitControl Telecom, HF Produções e Eventos, HBM Multimarcas, Tecidos São Benedito, New Imagem Comunicação Visual, Tocar Auto Center e Auto Peças.